E você se considera um homem de sorte. Graças a Deus. Consegui tanta coisa, tão rápido, em tão pouco tempo. Eu costumo dizer que Deus me deu um dom. Deus me deu um dom. Cada um na tua crença, respeito todo mundo, mas eu acredito em Deus. E eu acredito que Deus me deu um dom. Porque se eu te falar pra você que eu não tinha estudo até dois anos atrás, Como assim? Você parou os estudos quando? Eu só tenho, oficialmente, eu só tenho quarta série de roça, que moro em Orofino, Minas. E eu tive que trabalhar muito cedo, com sete anos de idade. E eu não fui estudar mais. Pra eu se tornar corretor e perito judicial, eu tive que fazer um supletivo. Pra terminar os estudos. Mas o supletivo ali é perguntas e respostas que hoje você faz online. Você procura no Google, né? Então, não me considero que eu estudei. Mas eu só tenho estudo. Só tenho quarta série de roça. Então, eu digo, por isso que eu digo que é um dom de Deus. E você se torna perito? Porque eu fui ser corretor de imóveis. Mas eu nunca quis ser o corretor de imóveis ou entregador de gases. Eu quis ser o melhor. Então, eu sou perito judicial imobiliário. Então, eu tenho, posso trabalhar hoje pra justiça, né? Mas eu fiz o curso, fiz tudo direitinho, pelo crédito. E por que você largou? Deixou de lado? Eu tenho a construtora, né? Então, quando eu... Eu fiz cinco na outra gás, me chamaram pra ser freelance. Entregar gás das seis da tarde às nove da noite. Eu falei, eu não quero ser só entregador de gás. Eu fui entender o que que era, quais eram os riscos pra fazer uma entrega técnica. Aí, eu descobri que tinha naquela mangueira de gás, que todo... A grande maioria tem em casa hoje, que é aquela mangueira de 80 centímetros e um regulador de gás tem validade de cinco anos. Sim. E aí, eu comecei a falar pros meus clientes que se ele não trocasse aquela mangueira que estivesse vencida e o botijão de gás desse vazamento e explodisse a casa dele, a companhia não era obrigada a pagar. Toda companhia tem a responsabilidade pelo gás. Então, se explodir um gás dentro de casa hoje e tiver tudo correto, a companhia é responsável. E eu comecei a vender pro cliente a mangueira e o regulador de gás, todos que estavam vencidos. Eu explicando pro cliente, um dia eu expliquei pra uma cliente na frente de um depósito de gás, o gerente geral que estava lá viu e falou, onde você trabalhou com gás? Eu falei, não, meu primeiro emprego com gás. Ele falou, mas fez uma entrega técnica melhor do que o cara que trabalha há 15 anos. Eu falei, não, eu fui estudar na internet o que que era, pra ser o melhor. Ele falou, vou te dar um emprego registrado pra você. Quando ele... Eu falei pra ele o que queria, eu fui trabalhar registrado. Das sete e meia da manhã às cinco da tarde eu era registrado. E das cinco e meia em diante até as nove da noite eu já continuava ganhando minha hora extra. Quando eu chegava de manhã no depósito de gás, tinha vários pedidos pra entregar. Eu perguntei pro João, que era o gerente. Ele falou, João, por que que esses pedidos estão aqui? Ele falou, ah, pessoal, liga às seis da manhã. Eu falei, opa, vou começar a entrar às seis pra ganhar hora extra. Mas pedi pro Joaquim, ele deixou eu entrar às seis da manhã até as sete e meia com uma hora extra. Das sete e meia às cinco e meia eu era meu salário normal e ganhava hora extra de novo. Então eu sempre quis ganhar bem, né? Sempre quis ganhar bem e ter coisas boas. Então às vezes as pessoas falam assim, ah, você foi uma pessoa de sorte. Sim, Deus foi muito bom comigo. Mas você foi inteligente. Mas todas as oportunidades que eu enxerguei dentro do negócio, eu sempre dei valor, eu sempre busquei resultados. E por essa ação que eu fiz dentro da companhia Sem Saber, que era uma companhia grande, né? Tinha mais de 150 depósitos de gás na região. Eles tiveram que contratar 100 novos funcionários e fazer a readequação de horário de todos os funcionários devido a essa ação que eu fiz. Você hoje é responsável pelos seus resultados, pelo seu sucesso. Tinha mais de 150 depósitos de gás na região.